Ela não tem desproporção de nada, tá toda proporcionalzinha, né? Vamos combinar que tá toda proporcional? Porra, que desproporção do que que ela tem, mania? Tem nada, porra. Mas tudo bem, cintura bem fina, quadril largo, cintura tá fina, quadril tá... Porra, carcaçuda, hein? Isso fica bem legal. Fica bonito na roupa, no vestido, no biquíni e sem roupa. Porra, porra. Caralho, Renatão. Acho que aí ele tava no... A texto bateu mais alto aí, a testosterona aí, hein? Deu-lhe uma pedrada, hein? Deu-lhe a pedrada, né, cara? Fica bem de roupa, no vestido, de biquíni e sem roupa. Só faltou dar um. Sem roupa. Puta que pariu, mané. Fica bonito de qualquer jeito. Até amanhã a mulher fica até sem vida. Ó lá. De qualquer jeito. Isso é muito legal. Ó lá. Que desculpe. É desculpe. Tinha uma vez, porra. Fica bonita de qualquer jeito. Gente, ela disse, tinha uma vez mais? Sim, não. Quem tinha mais? Não, não. Não, não. Não tinha demais. Eu fiz uma avaliação técnica, viu, pessoal? O Cariano se explicando pra mulher dele. Você assistiu o vídeo? Sim. Tinha uma mulher ali alguma coisa de mais? Tinha. O que eu fiz demais? Porra, o que eu fiz demais? Tava fazendo uma avaliação técnica. Carudo, hein, mané? Aí, carudo. Mas tá certo. Olha, ó. Tinha alguma coisa de mais? Tinha uma vez fácil. Gente, mas... Não, não. Não precisa mais. Eu fiz uma avaliação técnica ali do pessoal. Fiz uma avaliação técnica ali do pessoal. Caralho, é legal. O homem agora que dá desculpa é do caralho. Eu não sei se isso aqui é combinado. Se não é. A mulher dele tá parecendo que tá braba de verdade mesmo. Mas se for combinado também não interessa. Tem um fator didático aqui. Eu tô querendo que eu mostre essa porra aqui. A luz fica indo e voltando. Deixa aí o escuro aqui, o fundo. Pronto. Tem um fator didático nesse vídeo. Nesse vídeo tem um fator didático. Que é o seguinte. É ele mostrando como é que um homem é carudo mesmo. Na hora da desculpa mesmo. É carudo. O homem é carudo pra caralho. Eu fiz uma avaliação técnica ali do pessoal. O pessoal era uma gata. Só. É o pessoal. Era uma mulher. Gata. Que ele falou que ficava bem sem roupa. Mas tá bom. É o pessoal. É a mulher dele. Tá achando tudo certo. Pronto. Eu vou botar um biquíni. E aí vem outro homem. Melogia. Chumbo trocado não dói. Chumbo trocado não dói. Pode. Então eu vou colocar um biquíni. Tem muitas horas na internet. A gente vai lá. Coloca daí. O que você acha. Se você se sente confortável com ele. E se sentir tá ótimo. Tá com a briga. A gente continua falando. Pode ser? Pode. Caralho. Que situação. Se for verdade. Se for mentira. Aí vai ser tipo aquele peso caô lá da Groove. Pode ser que seja mentira. Pode ser. Pode ser. Que seja. Essa galera faz tudo aí pra... Né meu irmão? Mas... Se for verdade. É uma situação escrota mesmo. O cara dá aquela vaciladinha. Acha que vai passar batido. Puta que o pariu. Aí fica aquela situação escrota. Aí porra. E aí amor. Tudo bem? Não sei. Tá tudo bem? Caralho amor. Desculpa. Já falei. Já pedi desculpa. Dei mole. Eu já desculpei. Pô. Mas por que você não fica na boa comigo? Eu estou na boa. Pô. Sério que tá na boa amor? Desse jeito? Eu sou desse jeito. Você me conheceu assim. Caralho. Aí fica aquele clima em casa. Meu irmão. Fúnebre. Fica destruidor. Aí porra. As coisas vão devagarinho. Né? O tempo é o melhor remédio. As coisas vão se acertando. E piriri pororó. Daqui a 16 anos. 16 anos. Porra. Tu vai tomar banho. Tu deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí a mulher vem. Porra. Que deixa essa toalha em cima da cama. Aquela sequela sequela. Já não basta. Aquele dia que tu falou com aquela puta. Ficava bem pelada. Meu irmão. A mulher. Cara. Ela revive a parada de 16 anos atrás. É inacreditável. Porra. As mulheres elas tem que ser estudadas. Nem fica aí com o negócio de inteligência artificial. Caralho. Porra. Super memória. Super memória tem a mulher. Moleque puta que o pariu. Malu. A minha. Lembra de umas paradas que meu irmão. Já tinha caído no esquecimento há muito tempo. Acabou a banheira janta. Você deve fazer parte do Tobur. Tobur não é feliz na vida que a mulher. O Tobur. Acho que você deveria fazer parte com o Tobur. O Tobur não é feliz na vida porque ele não tem uma mulher. Tobur você não é feliz. Olha ela falando. Mas ele não gosta. A parada dele é outra. Você deveria fazer parte do Tobur. O Tobur não é feliz na vida que ele não tem uma mulher. O Tobur você não é feliz. Você vai pra casa. O Tobur é representante. E aí. A menina falou na cara dele. O Tobur você não é feliz porque você não tem uma mulher. Não sabe ela que o negócio que ele... Coisa que ela gosta ele chupa até o caroço. Mas é meu irmão. Porra. Sei lá. O que eu vou dizer. Se for mentira. Uma mentira com fim didático. Né. Se for verdade. Porra. Apesar da minha desavença com o Cariani. Eu sou solidário. Que eu sei que é uma merda. Né. Esse clima aí ficou uma merda do caralho. Deve ter passado um mau bocado aí o cabelo de boneca. Hein. Coisa. Deve ter passado um mau bocado. Deve ter passado um mau bocado.